Amigos da Jovem Pan, que satisfação, que honra, deixa eu cumprimentar o Oscar Schmidt pra ver se passa um pouco esse efeito pra mim. Tudo bem, Oscar? Um prazer estar recebendo você aqui na Jovem Pan. Obrigado. Oscar, expectativa pras Olimpíadas. Não só pro basquete, mas pras Olimpíadas no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Eu acredito que o Brasil vai fazer a sua melhor Olimpíada. Mas não quer dizer que seja como Londres, como a China, porque eles arrebentaram nos resultados, coisa que provavelmente não vai acontecer com a gente, mas nós vamos fazer a nossa melhor Olimpíada. Creio que depois da Olimpíada, o Rio de Janeiro vai ser uma cidade melhor. E você estará nessas Olimpíadas, né? Sim, senhor. Estará pela Fox, comentando pela Fox. Como é que fica pro ex-atleta comentar? Você vendo os caras lá, não dá vontade de ir pra quadra? Hã? Dá uma mãozinha pros caras lá? Claro que não, pô. Não, né? Se eu tô lá pra comentar, eu não vou entrar na quadra. Ah, mas será que não dá vontade? Eu vou bater, vou arremessar de três e vou fazer chuar. Basquete pra jogar tem que estar treinado. É, não tenha dúvida. Daí foi muito treino, né? Pra muito chuar. Muito treino. E esse time masculino? Temos inúmeros jogadores na NBA, né? Nunca contamos com tantos jogadores. Se o time brasileiro for completo, que nós já estamos no limite de estar completo, por causa que o Thiago Splitter machucou, o time é bom. E provavelmente vai ganhar uma medalha. Acredito muito no time de basquete do Brasil. E a possibilidade de medalha é grande, porque são só 12 equipes, seis de cada lado. Você tem que chegar nos quatro primeiros, mas depois cruzar com os outros quatro da outra chave. É uma tabela, muita gente fala que é injusta, mas é o que dá pra fazer num campeonato de uma semana de dez dias. Então, o basquete completo é um bom time. E o basquete masculino aqui no Brasil evoluiu muito também com a NBB, né? E o feminino, eu até conversei com a Hortência aqui na Jovem Pan, ela até mandou uma mensagem pra você no Morning Show, né? Essa também sabia jogar um pouco, né, Oscar? Sabia jogar um pouco. E ela questiona o basquete feminino, né, Oscar? Aqui no Brasil. Essa falta de apoio pro basquete feminino. Já o basquete feminino, é difícil contar com uma medalha, né? É difícil, mas não é impossível. O esporte provoca essas coisas. Tipo, o basquete feminino, ninguém acredita, de repente pode ganhar uma medalha. O esporte é bom por isso, que ele não diz que é 100% impossível. Nem ganhar do Dream Team era impossível. Mas era muito difícil. Então, quando a gente ia jogar, eu sabia que a gente não ia ter muita chance de ganhar o jogo, eu falei, eu vou jogar bem, que se dane o resultado do jogo. Oscar, no futebol, na Copa do Mundo, muita gente questionou o apoio excessivo do torcedor, que é uma besteira, né? Eu queria saber como é que é jogar em casa, na hora do hino, de repente a torcida continuar cantando o hino. Isso aumenta a pressão ou motiva mais o atleta? Eu creio que motiva, né? Porque pressão sempre vai existir. Se você não quiser ter pressão, não vai fazer esporte. Esporte é pressão todo dia. Pelo resultado, sobretudo. Então, motiva, mas se você não tiver aquele caráter de pegar essa motivação, pode ser prejudicial também. Você lidou muito com isso no Flamengo, né? Isso. Que é um time que tem uma torcida imensa, a maior torcida do Brasil no futebol, e que sempre apoiou também o basquete. Sim. Os grandes clubes do Brasil, eles se investissem nesses outros esportes, basquete, vôlei, você acha que isso daria certo? Já deu certo, mas se todos os clubes investissem nisso, daria certo, Oscar? Esse é o sonho de consumo de qualquer atleta. Ver os times de futebol, que tem torcida, fazendo basquete, vôlei, etc. É o sonho de consumo de todo atleta. Kobe Bryant, aposentor. Falta para o basquete. Qual é a falta dele para o basquete aqui para frente? Esse menino é um fenômeno. É um humilde. Quando ele vai em uma Olimpíada, ele procura ir nos jogos de futebol, vai nos jogos de atletismo. Muito humilde, ao contrário do que muita gente imagina. Então, vai fazer muita falta. Falta demais. E o Curry? O Curry está no seu segundo ano jogando bem. Mas para chegar no nível do Michael Jordan, Kobe Bryant, ele precisa um pouquinho de jogar bem mais anos. Eu vi uma declaração do Shaquille O'Neal dizendo que ele faz coisas que ele não via no basquete. Realmente é real isso? Mas ele treina muito para isso. Não acontece nada de graça na vida de ninguém. E ele merece todo o sucesso porque treina muito. Se esforça muito. Então, merece todo o sucesso. A pessoa que treina muito merece sucesso. O pessoal acha que é moleza, você ficar arremessando e vai cair de qualquer jeito. O Rogério Senna ficava 3, 4 horas depois do treino batendo falta. Por isso que bateu a marca de 100 gols. Assim como você, de 3, só com muito treino, né, Oscar? Não cai do céu isso, né? Sem dúvida. Muito treino. Oscar Schmidt, muito obrigado por atender. Obrigado. O pessoal da Jovem Pan aqui. Um prazer recebê-lo aqui. Volte sempre. Valeu. Um abraço. Um abraço, amigos da Pan.